na independente esportes em desfile agora duas horas e oito minutos trinta e três vírgula dois a temperatura estamos de volta aqui na abertura da segunda parte do esportes em desfile para a Pomedil se você busca a qualidade preço baixo na hora da manutenção venha para o concessionário Mercedes-Benz a Pomedil em Lajado BR três oito meia quilômetro três quatro sete telepeças trinta e sete vinte e seis oitenta quarenta rock tratores concessionária Budni RST quatro cinco três quilômetro vinte oito no bairro Floresta o telefone da rock tratores é trinta e sete quarenta e oito zero cinco noventa e sete rock tratores presente aí na Expo Vale dois mil e doze com implementos com tratores Budni assine agora a net acompanha as emoções do futebol dois mil e doze ligue dessa seis cento e um net o mundo é dos netes e lojas prata sua vida nos inspira apresenta coleção moda praia dois mil e treze bolsa feminina de praia só cinquenta e nove noventa regata feminina dezenove noventa lojas prata sempre tem o teu estilo na TV informativo no canal vinte da NET às seis e meia da tarde o programa vai pro ar pra você que esteja afim de acompanhar pelo o site é tv informativo ponto com ponto BR é só ir lá e assistir o programa esporte sem desfile que também vai pro ar na TV o Luca na mesa de áudio e o arroz nas filmagens grande arroz de volta né ele que a partir da semana que vem vai estar direto da Expo Vale dois mil e doze Moisés e é claro com a TV informativo lá também nos acompanhando te prepara né arroz é uma quadra de caminhada então diminui um pouco no almoço porque a gente vai vai caminhar um pouquinho pra chegar até na na Expo Vale até no estande do grupo independente que tá ficando muito bonito são sessenta metros quadrados de estande quatro estúdios rádio do vale rádio independente rádio tropical e também a rádio Expo Vale a rádio interna que fica mais uma vez a a cargo aí a mando do grupo independente estaremos aí ainda com a recepção enfim tá bem bacana tá ficando bem legal o estande do grupo independente moçada hoje tem sul-americana hoje o São Paulo deve passar a semifinal a vantagem é grande hein é pra quem acompanhou o primeiro jogo já viu uma superioridade do São Paulo né claro que o time da da Laú também perdeu um jogador e aí jogou boa parte do jogo com jogador a menos mas o São Paulo já mostrou ser mais time lá Moisés e olha vejo poucas possibilidades de de ter uma mudança o futebol ele apresenta algumas surpresas mas essa eu acho que não vai acontecer seria bom pro o time da Laú fazendo um gol dificultando a vida do do São Paulo seria bom pro Grêmio né porque o Grêmio não joga no meio de semana o São Paulo se desgastando hoje vem a Porto Alegre no final de semana um pouco mais cansado mas acho que o São Paulo vence de novo é o jogo do Grêmio em São Paulo que praticamente não é pauta né nessa semana o assunto está voltado bem para para outros setores aí da da dupla Grenal principalmente a área política o o Fábio Koffe ele encaminhou através de uma carta a transição da era Paulo Odoni para a administração dele ele não nem ligou para o Paulo Odoni para na hora de fazer a transição do governo Paulo Odoni para a era Fábio Koffe eles não se falam mais né e aí um dia eles vão dizer que o Grêmio é maior que tudo isso que não sei o que lá e eles quando estão lá para brigar para disputar para não sei o que eu não sei onde eles querem chegar o o presidente Paulo Odoni até se manifestou na imprensa né Moisés dizendo que está lá está aguardando diz que não vai abrir para qualquer um né e eu acho que tem uma situação que é extremamente importante até gostaria de colocar primeiro Moisés o Fábio Koffe já tirou as férias dele né e ele tem o direito de tirar quantas férias ele quiser mas nós temos o direito de estar aqui também opinando porque a gente vive também o futebol a gente vive o dia a dia ontem ele tinha que estar na reunião com o técnico Wanderlei Luxemburgo porque o que aconteceu participou o Rui Costa quem não desci estava na reunião participou o Rui Costa lá foi tratado várias situações e agora vai ser levado para o presidente Fábio Koffe não mas porque esse trajeto todo mas participa da reunião ele estava em Porto Alegre outra situação ele deve ter informações de como anda o Grêmio agora ele não sabe 100% como anda o Grêmio então essa transição ela já deveria estar acontecendo né não de forma oficial legal porque ela tem uma data para acontecer mas ele já tinha que estar por dentro de tudo que o Grêmio tem hoje à sua disposição e o que que ele vai precisar buscar para o Grêmio então não adianta ele estar lá falando em contratação e não sei o que se ele não sabe né ele pode até ter empresários alguma coisa que estão dando esse suporte o que eu não acredito pelo menos eu não ouvi o próprio presidente Paulo Odoni acabou se manifestando o seguinte olha quando estava em campanha o Koffe tinha um nome aí para arrebentar né para encher o aeroporto quando ele assumiu o comando do Grêmio não se falou mais nesse jogador e o assunto agora é a renovação do Vanderlei do Chambor quer dizer claro o Odoni se manifestando em função também né de uma situação de invalidade entre os dois os dois não se bicam agora eu acho que o procedimento do presidente Fábio Koffe por mais que ele tenha que botar realmente aqueles que estão por trás a trabalhar ele tem que estar diretamente envolvido eu acho que está sendo levado as coisas para ele e eu acho que ele tem que procurar saber mais sobre essa situação é isso que eu penso é falou-se em Cacá né Felipe é mas durante a campanha falou-se em Cacá né que o Cacá seria o nome do Fábio Koffe e não e isso e isso acabou acontecendo porque o Cacá Bueno foi atendido pelo departamento médico do Grêmio para poder participar da corrida talvez seja essa a ligação do Cacá porque vamos combinar o Grêmio não tem cacifre para trazer Cacá nem para bancar o salário dele quanto mais para liberar ele do clube onde ele está mas não tem os times europeus que tinham interesse não conseguiu contratar mas então então eu estou já no festival em Nova Breça então vou bater palma mas mas quem falou que o Cacá podia vir falava falava mas não deve ter sido o Fábio Koffe tudo bem nunca vai ser o Fábio Koffe mas quem falou que se 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 a oposição tinha um jogador de nome quando terminava a eleição quem falou não sei não foi nós não foi nós então foi alguém do grupo do Fábio Koffe que falou que tinha um jogador e aí esse jogador não apareceu então não tem esse jogador pelo contrário tá se perdendo um aí que vai que não é não tem nada a ver com o Koffe é que é um contrato que encerra e aí o Gilberto Silva vai para onde ele bem entender pois é e daí o Grêmio já não não volta com força para tentar contratar o Lugano agora porque sai um jogador experiente rodado campeão do mundo e o Grêmio nesse momento no grupo de jogadores não tem reposição para o Gilberto Silva nem a pau né não tem de jeito nenhum e é uma reposição difícil né o Gilberto emplacou e aí tem aquela velha história né Moisés tem alguns jogadores que precisam de adaptação o Gilberto Silva não precisou dessa adaptação a única dificuldade que ele teve na verdade foi dois jogos saindo da camisa cinco vindo para a camisa número três ou quatro ali atrás só isso um pouquinho de dificuldade porque ele chegou encaixou e deu funcionou a coisa funcionou até muito mais dele como zagueiro do que como volante funcionou é então é difícil você busca um jogador de fora ele precisa às vezes dessa adaptação é o que é o que a gente vê com outros jogadores esse se adaptou fácil já tá fora né não não dá pra descartar né a ida dele pro Atlético Mineiro né eu acho que ele tá lá eu acho que tá porque tem o atleta não desmentiu né não é ele não desmentiu e não e principalmente porque é o clube que acabou colocando ele né pro pro mundo aí e o e o Fábio Koffe que trate de cuidar né das contratações aí porque ele ele a torcida jogou todas as fichas no novo mandatário agora não não tem nem a desculpa que vai faltar não pode faltar nada agora tem que sobrar inclusive porque ele assumiu uma uma responsabilidade e e grande como todo qualquer um ia e assumir só que ele na verdade tem agora na esperança desse torcedor do associado que votou nele todas as tem que voltar tem alguma coisa fato novo tem que acontecer é que não é volta olímpica de qualquer competição não é que é que na verdade assim as palavras que foram utilizadas pelo Fábio Koffe em relação ao Odoni é que o Odoni sempre foi um perdedor né então e a história do do Koffe é de um cara vencedor eu concordo que a história do Koffe é vencedor e não concordo que o Odoni é perdedor porque eu acho que ele ele conseguiu agregar muita coisa ao Grêmio principalmente na na questão administrativa acho que foi foi fundamental também essa passagem pelo Grêmio por mais que títulos significantes não aconteceram a mesma situação pelo lado do internacional o atual presidente por exemplo ele está convivendo com um com um time que não consegue eh ter química e aí a questão da da o desgaste que houve com com a com o começo das obras e com a própria obra né Moisés então é uma coisa é muito maluca e tem e tá vindo coisa pior por aí que o vai ter que sair do estádio vai ter que sair o ano que vem não vai poder eh então fala-se que no primeiro semestre de repente eh enquanto o internacional fosse jogar o campeonato gaúcho eles iriam até fazer o o o a coisa básica que precisa eh e botar já a substituição do gramado pra depois quando começar o campeonato brasileiro mesmo com obras voltar a jogar no beira-rio é o presidente que assumiu o internacional o o Luíde vai a reeleição mas os outros dois a são candidatos que estão tentando pela primeira vez eh encaminhar eh uma administração a frente do internacional ele tem um ano terrível o 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